A Expo Interdigital 2020 foi encerrada deixando uma marca na história da feira, que pela primeira vez ocorreu sem o público no Parque Assis Brasil em Esteio, mas com transmissão online em tempo real de todas as atividades. A plataforma digital, onde foram exibidas mais de 300 horas de conteúdo, recebeu 187 mil visualizações no período da feira. O governador Eduardo Leite esteve no último dia de Expo Inter e, entre outras atividades, visitou o Pavilhão da Agricultura Familiar, que foi o único espaço da feira a receber o público externo em um formato drive-thru. O modelo adaptado fez sucesso e recebeu cerca de 2 mil carros durante os nove dias de evento. Também num ano que a gente começou com dificuldades no agronegócio, em função da estiagem, depois dos outros eventos climáticos que ocorreram, como ciclones-bomba, e até mesmo ameaça de gafanhotos que ameaçaram a entrada no nosso território. Definitivamente, 2020 não foi um ano fácil. Mas o que fica aqui, além do resultado econômico da movimentação, que foi relevante, é também o resultado do efeito de demonstração, da resiliência, da resistência e do posicionamento do nosso agronegócio aos olhos do próprio povo gaúcho e também do Brasil e do mundo através de uma plataforma virtual qualificada e também de novos formatos como esse do drive-thru da agricultura familiar. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, também esteve presente no último dia de Expo Inter. Ele foi recebido pelo governador Eduardo Leite e participou do almoço de encerramento da feira, na sede da Federação Brasileira de Criadores de Animais de Raça, onde também ocorreu o encerramento de uma placa comemorativa aos 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil. A equipe aqui da Expo Inter, a equipe que representa as forças produtivas do Estado, junto com os entes do governo, produziram essa exposição que, conforme todos que me antecederam e deixaram claro, vai ficar na história. Ao lado do secretário da Agricultura, Covate Filho, o governador também participou do encerramento da placa comemorativa da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos. Essa Expo Inter foi um ato de superação do governo do Estado, onde nós construímos muito, com as entidades co-promotoras, todo esse sistema de protocolo monitorado pela Secretaria Estadual da Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde de Esteio. Por volta de 2 mil pessoas participaram aqui no Parque Assis Brasil, onde nós também aplicamos testes rápidos contra o Covid, com um percentual muito baixo de apenas 49 testes positivos que foram encaminhados para as suas casas, com toda a segurança. Acho que foi uma Expo Inter muito inovadora e que, se Deus quiser, vai permitir esse ambiente virtual para as próximas feiras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto